Rapaziada, mais um vídeo pra vocês daquele jeito do abiseira na área, mano, seja bem-vindo todo mundo no meu canal, mano Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou tentar abrir, tentar ganhar uma skin especial, né, mano Eu tô, mano, faz tempo, mano, faz tempo que eu tô tentando pegar uma especial e não vem, mano De preferência a do ninjinha azul, mano, que eu acho que é a mais top, mano Pra mim é a mais top, mano Então, rapaziada, já deixa o like aí daquele jeito, comenta aí também E segue o do abiseira no TikTok e no Instagram, mano, como tá aparecendo aqui embaixo, ó Arroba do abiseira, beleza, rapaziada? Então segue o vídeo com vocês Então bora, família Já tô aqui no joguinho, mano Eu vou escolher uma aqui pra comprar É só vir aqui, clicar aqui, ó Acho que eu vou nesse aqui, ó Esse aqui tem mais fichas tão boas, mano Essa aqui só tem 275 Tava pensando em comprar essa aqui Desencompensação tem menos Mas dá na mesma Dá elas por elas, tropa 35 conto, aí você quebra a perna da abiseira, mano Boa, recarregamos, família Se não vir, mano Se não vir nenhuma especial aqui Eu vou ficar... Nossa senhora, mano Bora, já vamos abrir logo... Ixi, preciso de 700 Calma Eu vou abrir... Então... Dá ali Dá ali, bora Era especial, mano Especial, especial Mano E aí Tchau 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 Rios Tchau Tchau Já tenho Tchau Eu acho que não tenho Ah, tenho sim Tenho 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 Tenho. Aí já tenho todas, mano. Isso, vai botando dinheiro. Volta dinheiro pro dobezeiro, mano. Não importa se vem repetida. Só vem, mano. Só vem dinheiro. Bruxinha, eu não tenho essa bruxinha, eu acho, mano. Eita, eita, eita. Tenho. 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 Tenho também. Ai, não tenho. Aquela não tenho, mano. Que da hora, velho. Aí, ó. Uma só, mano. Essa aí é da horinha. Eu gostei. Ela é bonitinha, mano. Então bora, família. Mano, sobrou 64. Eu vou deixar ela pra gente jogar torneio, né, mano? Talvez essa semana aí vai ter uns torneio top aí, mano. Aí eu vou deixar pra gente jogar, mano. É o resto, ó. Sobrou. Ficou faltando 150, mano. Vamos ver se vem mais um. O importante, o interessante é que a gente já ganhou, mano. Essa aqui eu não tinha. Ah, não tinha sim. Verdade, eu tenho essa, mano. Verdade. Mano, mas eu não vou desistir, mano. Não vou desistir desse leão, mano. Muita fé, cara. Caramba. Bora. Do leão, não, cara. Do dragão, mano. Falei errado. O outro... Ô, que da hora esse aqui, mano. Bora. Eita. Mano, essa aqui eu não tenho também, eu acho. Falei? Nossa, essa aqui é bonitinha, mano. Eu gostei dessa, cara. Interessante essa aqui, mano. A cor dela é diferenciada. É cabulosa a cor dela, mano. Eita, 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 eita. 15, mano. Será que dá pra abrir mais uma? Hum, não dá, mano. Então é isso. Rapaziada, graças a Deus conseguimos o especial, mano. Mano, eu tentei abrir em live. Quem viu o vídeo de abrir no passe, eu tentei nada dela também. Tentei abrir em off com o pessoal um dia nada também, mano. Nunca que tava vindo, velho. Eu falei, poxa vida, eu acho que eu vou ficar só no cheirinho, mano. Porque toda hora eu caia do lado, do lado, do lado e nada de especial, mano. Graças a Deus esse vídeo caiu, mano. Aleluia, aleluia. Então, rapaziada, o vídeo foi esse, mano. Segue a gente no YouTube, no Instagram, no TikTok, e no YouTube ativa o sininho, mano. Ativa o sininho pra chegar notificação quando eu postar vídeo, quando começar a live, beleza? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final. E até a próxima.